Lula está em Washington. A Mariana Janjá, como está conosco, ao vivo e traz mais informações. Boa noite, Mariana. Um prazer enorme rever você e falar com você aqui na CNN Brasil, a gente que já se conheceu há muito tempo. Oi, boa noite, Felipe. Muito bom falar com você. Olha, a comitiva com o presidente Lula acabou de entrar aqui na Blair House, a casa de hóspedes do presidente americano, naquele todo verde ali que vocês conseguem ver. Inclusive, Felipe, a gente acabou de passar aqui, nós da imprensa, acabamos de passar por uma verdadeira gincana, que na verdade tentando conseguir o melhor ângulo ali para pegar, para fazer a imagem da chegada do presidente, porque são regras do serviço secreto, do serviço de segurança, que tem a responsabilidade, a obrigação de fazer a segurança de todos os chefes de Estado que vêm aqui ao país e aí, por isso, o acesso é bem complicado. Então, por exemplo, a gente está aqui faz bastante tempo, o grupo de jornalistas está aqui faz bastante tempo e logo antes da chegada do Lula, eles desceram esse todo verde aqui na entrada da Blair House, então impedindo a gente de ver a chegada dessa comitiva. E aí a gente tentou ir até um outro ponto para fazer uma imagem mais perto, para tentar se aproximar, de repente tentar conversar, ouvir uma palavra do presidente ou dos ministros que o acompanham, mas isso não foi possível porque realmente a segurança está muito reforçada por aqui. Então, toda essa área aqui em volta da Blair House, ela está cercada por questões de segurança, então o acesso é muito restrito ao presidente. Então, ele chegou aqui agora há pouco, acompanhado pela primeira-dama Janja, acompanhado pela comitiva de ministros, que inclui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, também a Aniele Franco, da Igualdade Racial, e hoje não tem agenda oficial, então hoje ele fica aqui na Blair House e amanhã, sim, um dia cheio, uma agenda cheia com o encontro, é claro, com o Biden. Felipe, de volta com você. Muito obrigado, Mariana, pelas informações.